A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A mente humana não possui um botão de apagar, de lete. Não tem. Nanette Koenig foi colega de aula de Anne Frank, adolescente judia que se escondeu com a família para fugir dos nazistas na Holanda ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ficou famosa por causa do diário que escreveu no esconderijo, um anexo secreto da fábrica do pai. Quando você lê o livro, você veja que ela madurece enquanto ela escreve. O diário de Anne Frank, publicado depois da morte da autora num campo de concentração, tornou-se um dos livros mais traduzidos do mundo. O diário de Anne Frank registra as emoções de uma menina de 13 anos, que quer namorar, que quer viver, que vê um futuro à sua frente. E registra também o seu olhar para além daquelas janelas, uma vida de violência, uma vida de prisões, de mortes, e do qual ela vai ser, inclusive, uma das protagonistas. Mais de 60 anos depois da publicação do diário, a história da adolescente judia é recontada neste outro livro. Os colegas de Anne Frank relata o encontro do autor, Theo Koster, com outros cinco sobreviventes do Holocausto. Todos eles estudaram com Anne no Liceu Judaico de Amsterdã. O encontro também foi registrado num documentário. Os colegas de Anne Frank se reúnem na Holanda para ler dedicatórias deixadas por ela em diários escolares. E se emocionam ao visitar o compartimento secreto onde Anne se escondeu. O filme mostra uma imagem rara de Anne Frank, em 1941. Theo explica ao neto que uma das sobreviventes conviveu com ela num campo de concentração. É Nanette Koenig, que hoje mora no Brasil. Eu quero ir em São Paulo, no Brasil. Nanette mora nesta casa, na Zona Oeste de São Paulo. E logo no primeiro contato por telefone que fizemos, ela prontamente aceitou nos receber, deixando claro que lembrar talvez seja a melhor maneira de superar o passado. Tá, como vai, senhor? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Como vai, senhora? Tudo bem. Nanette tem 83 anos e vive na mesma casa desde 1959. Foi aqui, rodeada por um belo jardim, que ela refez a vida. Casou com um executivo húngaro, teve três filhos, seis netos e três bisnetos. A curiosidade natural de todos era saber por que na família não havia outros avós, tios ou primos. Então, acontece inevitável. O que que aconteceu? Quando que tá todo mundo? Nanette montou um museu pessoal para responder aos filhos, netos e bisnetos. O que que foi? O que que aconteceu? E por quê? Dos tempos da perseguição nazista e do cativeiro, Nanette guarda fotos, documentos e lembranças dolorosas, como a última carta do pai, que assim como a mãe e os irmãos, também morreu no campo de concentração. A carta do seu pai. É do meu pai. Olha o selo aqui, ó. O Hitler no selo. Olha, escrito em alemão. E a estrela de identificação que os nazistas obrigavam os judeus a usar. Essa é a sua estrela? Essa é a minha estrela. É a que a senhora usava. Usava. Tinha a obrigação de usar. Nanette lembra claramente da festa de aniversário de 13 anos de Anne Frank, sua colega no liceu judaico. E aí eu vi os presentes que ela ganhou e uma dessas presentes foi o primeiro diário. Logo, Anne Frank iria para o esconderijo da família. Seus colegas permaneceram no liceu. Tinha 30 que só sobravam 14 para o segundo ano. Em um ano, metade da classe já tinha sido levada pelos nazistas. As pessoas foram desaparecendo aos poucos? Desapareceram. Porque tinha uma meta por semana de tantos judeus que tinham de ser mandados para Westerbork e para o campo de extermínio. Em fevereiro de 1944, Nanette foi levada para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, onde encontrou Anne Frank muito debilitada. E como foi esse encontro em Bergen-Belsen, assim? Inesquecível. Eu primeiro a vi através de arame farpado. A senhora, foi a senhora que reconheceu? Ela estava, ela estava embrulhada num cobertor, ela não aguentava mais a roupa cheia de piolhos, estava tremendo de frio e era um esqueleto. Eu até hoje não sei como os dois esqueletos pudessem se reconhecer. Anny contou sobre os planos de escrever um livro usando anotações no diário e em papéis avulsos. Nós estávamos sonhando, bem dizer. Não sabiam se de fato existiam esses papéis ainda? Não, não sabíamos nada. Nós estávamos sonhando com toda a convicção que as duas iriam sobreviver, que infelizmente não aconteceu. Anny Frank morreria em março de 1945. Encontrei com ela várias vezes, até que ela ficou mal e foi para uma barraca e eu não estava lá quando ela morreu, não. Aí nunca mais vi. Quando o exército inglês invadiu o campo de concentração onde estava, Nanette foi encontrada à beira da morte. Eu estava pesando quando eu já tinha comido alguma coisa, 32 quilos. E só se salvou, porque um oficial arranjou vaga num avião para que ela fosse levada à Inglaterra. Ele fez isso porque realmente ele era um judeu. Nanette nunca mais encontrou seu salvador. Quem viu o que ele viu, não era possível que ele mantivesse em contato, porque deve ter sido traumatizado fora de qualquer imaginação. Inimaginável para Nanette é ter vivido o que ela viveu e se calar. Dizer nunca mais não basta. Nós temos que fazer parte desse do nunca mais. Eu falo em nome de todos aqueles que não estão mais aqui para falar, para que eles sejam lembrados. Até mesmo. Até mesmo. Legenda Adriana Zanotto